Ela é, ela é Duplo velar Oi a mim Pai lá me não há recuno Tudo no kool Nije 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 o 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